Galera, antes de iniciar esse vídeo aqui de vocês assistirem, quero dizer que o jogo foi mais pra mostrar aí a torcida como foi, né? Porque eu fui pra gravar o jogo e não teve o jogo por causa de um crime que aconteceu lá no ônibus do Grêmio. E é isso, esse vai ser um vídeo aí pra vocês verem mais a torcida porque não teve o jogo, obviamente, beleza? Foi misturir, teve muito alento, como sempre, de local no estágio do Inter. Acompanha aí e tamo junto! Fala, gurizada, tô aqui na Arena, acabei de pegar uma ingressa pro Grenal, sexta-feira, amanhã às 7 horas vamos estar no Beira-Rio. Partiu e dá-lhe greve! Fala, gurizada, tudo certo, tudo tranquilo? Chegamos aqui mais uma vez no canal FB Tricolor, eu sou o Jefferson Lisboa e hoje a gente vai pro Grenal 435, Guto Knewitz, deu a informação. E, gurizada, tô aqui em casa, agora é quase 2 horas, 3 horas, 3 e meia, 4 horas, no máximo. Sai aí o comboio da Arena que vai direto pro Beira-Rio e nós vamos, né? Tô aqui com o meu ingresso que eu peguei ontem lá no... não, esse símbolo aqui não dá, esse símbolo aqui não dá. E o meu, pulseirinha aqui, pra ir no ônibus lá do comboio que vai pra o Beira-Rio, beleza? E vamos pro Grenal hoje, como é que tá aí, Guto? Tudo certo? Dá um oi aí. Salve! Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Qual é a expectativa desse Grenal? Ah, mas é algo do churinho. Gol do... É, gurizada, o churinho vai ser titular, né? Diego Souza não joga, Ferreira não joga, quem mais não joga de importante? Ferreira. Ferreira, Diego Souza, Benítez também não joga, mas não é tão importante. Mas vamos lá. Antes de irmos para a Arena, falar dos nossos patrocinadores aqui. Me sirve da risada. Gremiço Historiador, CC Futebol Memorial, o memorial do Gremiço Historiador, que ele tá construindo lá em Balneário Camboriú. O Gremiço Historiador tem vários itens aí na coleção dele de Grêmio, muitos itens colecionáveis, peças históricas da história do Grêmio. E ele montou um memorial lá em Balneário Camboriú pra expor todas essas peças, beleza? Vocês já podem visitar, segue aqui, CC Futebol Memorial, vou deixar algumas imagens aqui. Dá pra visitar, tem gente visitando, tem muitos gremiços adorando o memorial lá do Gremiço Historiador. Então vai lá, garante sua visita lá, dá uma passadinha pro Balneário Camboriú, que é muito bonito também. E vai no memorial do Gremiço Historiador. Segue lá, CC Futebol Memorial e também Casa de Apostas Megapare Brasil. Megapare.com é o site e a nova parceira aqui da página, do YouTube, de tudo. E eles já deram aí o cupom de desconto aí no cadastro. Vai fazer o teu cadastro lá no megapare.com no site. Vai botar o cupom promocional FB Tricolor, que vai dar 100% de bônus no teu primeiro depósito. Por exemplo, botou 50 reais no primeiro depósito, usando o cupom FB Tricolor, vai ter 100 reais pra apostar lá no site da Megapare. Beleza? Tá tudo aqui na descrição, só acompanhar e fazer o passo a passo. Cupom promocional FB Tricolor no site megapare.com. Então, vamos lá. Partiu a arena, hoje é grande, hoje nós vamos cupar o chiqueiro, né, Guto? E como é que vai ser? Vai ser cuperafu. Não, hoje vai ser, hoje vai ser, cupero, cupero. Vou ficar em choque, não vou entender nada. Se eu não sair sem voz hoje, não tem. Partiu a cruzada, partiu o Granalco 435 no Beira Rio, pelo Campeonato Gaúcho. Vambora. Vambora. Saúdo? Saúdo. Na segurança. Onde estiver, sempre estará a planta louca da guerra Vai pra puta que pariu Correirão da geral do precadinho Pra sempre tu vai lembrar Que o Grêmio já gerou Somos de Grêmio E correremos Os putos do Rio de Janeiro Somos, somos de Grêmio E correremos Os putos do Rio de Janeiro Mas esse teu cu Eu só quero vencer lá no Siqueiro Que se foda a torcida do Internacional Vamos Grêmio Com força, mão e frente É o que pede a gente ter uma vitória a mais Passamos anos, passamos jogadores O Rio de Janeiro está presente Não para de apoiar Por isso eu quero cantar Grêmio Grêmio de coração Eu te sigo a toda parte Tu é sempre o campeão E sempre conhecemos Grêmio não é como tu O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro vai morrer O Rio de Janeiro vai morrer Hoje é uma noite especial Você não pode perder O Rio de Janeiro vai morrer O Rio de Janeiro vai morrer O Rio de Janeiro vai morrer Hoje é uma noite especial Hoje é uma noite especial Você não pode perder O Rio de Janeiro vai morrer 1 a 0 do Ticolor no Brasil. Hoje quem? Churinho. Churinho. Vamos, esse carro é Churinho. Vamos, vamos, vamos. Oi, galera. Vamos juntos. Vamos, Rezardo, tá bombando aí. Vamos. Vamos, vamos. O Grêmio passa calor. Vamos embora, Rezardo. Tá pingando. Vamos! 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 Hey, hey, hey! Vamos! Vamos! Olha, vocês viram ali o abanê. Tem um no meio, né? Ah, não, 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 não! Não, 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 não! Vamos tomar hoje? Vamos tomar! É o Grêmio! É o Grêmio, vamos! 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 É o Grêmio! É o Grêmio! É o Grêmio! Vamos ver que é o Grêmio! Está fechado! Vai mandar essa mensagem para o Valdácio, ô c**o! É do Camelinho passageiro nessa cabeça aí, ô amor! Olhei, Grêmio! Olhei, Grêmio! Vai chamar no c** que ele tá roubado! Vamos morrer! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! É isso que valeu! 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 Grêmio! 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 Por isso eu quero cantar, daré, daré, grêmio de coração Eu te sigo a toda parte, tu é sempre o campeão E sempre conhecemos, grêmio de coração Corado é do teu futuro, vai tomar esse teu futuro Eu só quero vencer lá no chiquelo, crescer toda a torcida do internacional Vamos Grêmio! Por força, vamos enfeiteir, é o que vem da gente Eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo Eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo Eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo Eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo Eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo Eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo Música E mandei tomar no cu Filha da puta Chupa a ola e dá o cu Ei, vizê, vai tomar no cu Olê, vizê, vizê Vizê, 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 vizê Vizê, vizê, vizê Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vocês torceram progredo, vocês torceram progredo, vocês torceram progredo. E quem não canta é a popular, tem que cantar, tem que cantar. E quem não canta é a popular. E quem não canta é a popular, tem que cantar. O caminho do vento esvolou, eu unido o amor Lidare, lidare, esvolou Lidare, lidare, esvolou Lidare, lidare, esvolou Hoje eu vim te apoiar Para que eu venha, para que eu venha Lidare, lidare, esvolou Hoje eu vim te apoiar Para que eu venha, para que eu venha Lidare, lidare, esvolou Hoje eu vim te apoiar Lidare, lidare, esvolou Lidare, esvolou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 É isso galera, cheguei em casa já, tô aqui em casa, minha noite é em ponto agora, e tudo tranquilo, tudo certo, não aconteceu nada com a torcida, a gente nem teve contato com os colorados perto do estádio, mas essa fatalidade aí, fatalidade não, crime, crime que aconteceu hoje, cara, sem palavras, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do alento, foi muito top, muito legal, e também acho que estaremos lá quando o jogo for remarcado de novo, e mais uma vez repudiando veementemente o acontecimento de hoje, que foi muito triste, né cara, marginais, olha, só lá dentro do estádio pra sentir, não ter no jogo, mas é isso gurizada, tamo junto, deixa o like aí, se inscreve e até a próxima, é nóis!